Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Imprompt Man, o homem do improviso. Esse é o livro que Jonathan Moreno escreveu sobre seu pai, Jacó Levine Moreno. E quem vem nos contar essa fantástica história é Ellen Bond, psicodramatista, Guilherme Loureiro e também Ivete Dattner. Tudo bom? Que prazer ter você aqui. É um prazer ter você registrando esse momento muito especial para nós. Com certeza. Conta para a gente um pouquinho, aliás, para o nosso telespectador, quem foi Moreno? Olha, o Moreno é o criador do nosso método, o psicodrama conhecido cientificamente por socionomia. Então, Moreno, como criador do método, ele era um homem de improviso, ele era um homem espontâneo, um homem extremamente criativo e um homem de experiências. Como um homem de experiências, ele foi registrando os seus trabalhos, as suas pesquisas, aos poucos, à medida em que ele ia realizando. O Jonathan é filho do Moreno. É um filho que Moreno tem com o Zerka Moreno, o seu segundo ou terceiro casamento. E é um filho que é também um cientista, mora hoje nos Estados Unidos, faz parte da bioética. E para homenagear o pai, ele escreve o Impromptu Man. O que aconteceu para que esse livro chegasse até nós, foi que em 2014, eu, na ocasião, era presidente do Congresso Brasileiro de Psicodrama em Foz do Iguaçu. Eu convidei o Moreno, por ser filho do Moreno, ainda sem conhecer essa parte científica dele, convidei para ir fazer uma conferência e abrir o Congresso de Foz do Iguaçu. Ele viria e na última hora, em função de imprevistos com visto, de saída do país, ele não pôde ir. E acabamos fazendo uma videoconferência. Naquela ocasião, era 2014, ele estava lançando o Impromptu Man nos Estados Unidos. Sim. Nesse lançamento, eu fiquei de olho no lançamento, curiosa, para saber o que tanto o filho do Moreno, Jonathan Moreno, falaria a respeito do seu pai e de uma grande obra espalhada pelo mundo inteiro. Então, em 2015, eu assumi a presidência da Federação Brasileira de Psicodrama, aproveitei o meu contato com o Jonathan e perguntei se ele gostaria de lançar o Impromptu Man no Brasil. Ele concordou, ficou muito feliz. E ele até disse, em 2014, fazem 40 anos da morte do meu pai. 40 anos, é verdade. E veja que interessante, em 2015, agora, fazem 40 anos da existência da Federação Brasileira de Psicodrama. Psicodrama, olha só. Né? E, então, é com muita satisfação que a gente traz o Impromptu Man. Eu acredito que o Impromptu Man, ele vai mudar um pouco o olhar do psicodramatista, inclusive. Ele é um livro para qualquer pessoa, mesmo que não seja psicodramatista, ler. Agora, é importante a gente falar para o telespectador qual é a importância de Moreno nos tempos atuais. Porque Moreno, gente, foi um médico romeno da mesma época de Freud. Né? É importante a gente falar. Sim. O que Jonathan enfoca muito nesse livro, e até é o nome do livro, né? É J. Impromptu Man, J. L. Moreno e as origens do psicodrama e das redes sociais. Sim. E a psicologia do encontro. Então, assim, o Jonathan, ele coloca o Moreno como precursor das redes sociais, inclusive Facebook, em função do trabalho do Moreno e das pesquisas do Moreno na vertente da sociometria. Né? Então, quando o Moreno aplicava os seus testes sociométricos, ele produzia os seus sociogramas. E esses sociogramas, que são os mapas, né? Que vão mostrar as redes entre as pessoas. É, vamos explicar o que é o sociograma. O sociograma é um dado estatístico que mostra, monta um mapa das redes, os vínculos entre as pessoas. E que é usado bastante nas empresas, não é? É usado muito nas empresas e muito nos projetos sociais. Por exemplo, Moreno, nos Estados Unidos, ele tem as experiências com as moças do reformatório de Woodson, né? Onde ele aplica o teste sociométrico e, com o resultado dos testes, ele reorganiza toda a comunidade onde as meninas moravam. Como finalização desses resultados do teste, ele mapeava através dos sociogramas. E é esse sociograma que acaba mostrando o resultado que nós temos hoje com as redes sociais da nossa tecnologia. Sim. E outra coisa que é importante é que ele sempre enfatizava que nós somos seres biopsicossociais, né? Certo. A importância da gente ver que nós somos seres em relação, não é? Nós não podemos viver isolados, não é? Isso. Assim, uma das coisas que me chamou muita atenção no livro do Jonathan é que ele faz um apanhado histórico de cada conceito produzido por Moreno, de cada proposta nova do Moreno, ele faz um apanhado histórico de tudo que estava acontecendo na época nos Estados Unidos e na Europa. Isso é muito interessante, porque nós vamos compreender melhor o Moreno, né? Quer dizer, que influências ele tinha naquela época. E é importante também falar que esse livro, nós estamos aqui no Congresso de Psicodrama, Ellen é a presidente... Eu sou presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP. E esse livro vai ser... Esse livro vai ser lançado. Então é uma alegria para nós estar lançando um filho do criador, um livro do filho do criador do psicodrama. J.D. Moreno, filho de Moreno e Zerka Moreno. As pessoas, os congressistas serão presenteados com esse livro. A editora do livro é a FEBRAP. É o primeiro livro em 40 anos de funcionamento que a FEBRAP lança e eu espero que seja o primeiro de muitos. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Mônica, por estar registrando esse momento. Sim, não poderia deixar de estar registrando esse momento. Eu, como psicodramatista, estou muito feliz de estar aqui. E confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um assunto específico que lida muito com a questão da administração condominial e também com o síndico. Nós sabemos que o perfil atual dos síndicos, principalmente o síndico morador, aquele síndico eventualmente remunerado ou isento, mas principalmente o proprietário, que não tem o tempo para tomar as medidas que o condomínio precisa tomar e acaba delegando quase que totalmente as suas tarefas à administração condominial, à administradora de condomínios. Veja, para que nós possamos delegar qualquer coisa a outro, nós primeiro temos que saber o seguinte, o síndico, ainda que delegue para outro e depois afirme que nada sabia, não procede. Ele escolhe o administrador, essa escolha de administradora é ratificada pela Assembleia, porém as decisões administrativas são todas de responsabilidade do síndico. Uma das coisas que é muito importante, porque quando a gente fala de financeiro, sempre é o principal temor que os condomínios têm, é a chamada conta pool. O que quer dizer conta pool? É aquela que o gestor, o administrador do condomínio, ele mantém em nome da própria empresa e tem subcontas de vários condomínios. Qual é o grande problema disso? Primeiro que você perde o controle efetivo do que é movimentado na conta. A gente tem aqui no Brasil o sistema de sigilo bancário. Então se houver qualquer discordância entre valores entrados e valores que tenham saído do condomínio, quando eu for bater na porta do administrador, ele poderá dizer o seguinte, olha, me processe porque eu não vou abrir o meu sigilo bancário. Pode acontecer isso, não pode? Então, tome cuidado, verifique as condições, principalmente financeiras, do seu condomínio e não esqueça que o seu CPF enquanto síndico fica vinculado ao CNPJ do condomínio. E por causa disso, é importante que você esteja sempre atualizado com as informações da Receita Federal e ao seu CPF. Até a próxima. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. A Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8, telefone 3284-9714, Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.